Olá meus amores, Pró Maria de volta aqui com vocês, já arrumaram todo o material, o caderninho tá aí, pertinho, ó lápis, borracha, a garrafinha de água, porque a minha já tá aqui. E o importante, ó, manda quem pra bem longe, manda a preguiça pra bem longe, porque ela não tem vez aqui nas nossas aulas, não é mesmo o terceiro ano, de jeito nenhum, animação aonde? Lá no teto e a preguiça, olha o desânimo pra bem longe, porque perto da gente só coisa bacana aí, legal. Estão prontos, meu terceiro ano, pra gente começar aí mais um momento de conhecimento com Pró Maria? Então vamos lá? Vocês estão prontos? Estamos, carratão! Estamos, carratão! Pró vai colocar aqui o slide, né, nossa aula de número noventa e sete. Lembrando aí, né, que a nossa aula de número cem tá pertinho, tá pertinho, pertinho, pertinho. Então vamos só aguardar o slide aqui aparecer pra gente, olha só, ele já está aí, que imagem fantástica, né? As paisagens e os nossos sentidos. Nossa aula aí de número noventa e sete, nossa área de conhecimento interdisciplinar, olha só, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês e que prazer, né, conhece-se essas turmas, turmas, né, gente? Maravilhosas! Vamos começar. Bom, nosso spoiler, a gente tá falando aí sobre paisagem. A Pró, inclusive, já comentou aqui com vocês que quando a gente tem uma paisagem, a gente não é só aquela questão visual, não. Mas a priori a gente olha e visualiza, a gente usa o que é a nossa visão, esse sentido aí tão importante. Mas, e se a gente tirasse a visão? A gente não poderia sentir a paisagem, ouvir a paisagem? Pois é, a nossa aula de hoje vai ser exatamente sobre isso. Sobre os nossos sentidos e como eles são importantes aí, né, pra gente, ó, imaginar, visualizar, sentir, sentir, seja na pele, ó, ouvir, tudo isso aí, né, que faz referência às paisagens. Paisagens. Olhando pra essa daí, né, a gente vê o sol, né, lá atrás, a gente vê aí esse verde. A gente consegue imaginar barulho aí, automaticamente a gente já pensa, ó, em silêncio, aquele barulho do vento, ó, é mais ou menos isso. Então, ó, a paisagem, ela é composta não só daquilo que a gente vê, mas, né, porque os outros sentidos aí conseguem o quê? Captar, tá bom? Então vamos seguindo aqui. A paisagem não se resume apenas ao que podemos enxergar, como a pródice aqui pra vocês, mas também ao que nossos outros sentidos são capazes de construir aí no cotidiano, tais como os cheiros, os sons, né, ó, bem como as memórias e percepções. Então, quando a pró fala aqui pra vocês, cinema, automaticamente você pensa, ó, pipoca e vem aquele cheiro. Aí a pró diz assim, olha, festa junina, né, aí a gente imagina o quê? Aquele cenário com fogueira, com tudo aquilo, a gente já começa a lembrar de som, de cheiro. E, ó, isso aí são o quê? Os nossos sentidos trabalhando e a nossa memória e percepção, né? Bom, assim, né, também as paisagens se caracterizam por reunirem elementos, tanto naturais quanto culturais, né, que são os artificiais. Lembra quando a gente falou sobre esses elementos, né, da paisagem, tanto os naturais como os culturais, que os naturais eram o quê? E aí faziam parte da natureza e que os culturais eram aqueles o quê? Trazidos aí, modificados pelo homem, né, isso? E lembrando a vocês que a paisagem, ela não é estática. E uma paisagem, ela não será igual a outra, até porque a gente não tem como regular a quantidade de folhas. Ah, o po... Não, a gente não tem como regular essas coisas, né? Mesmo que a gente fizesse tudo milimetricamente pensado. Então, uma paisagem, ela vai ser automaticamente aí diferente da outra e elas não são estáticas. O que é uma coisa estática? Isso aqui, ó. Vamos continuar, porque aqui existe a emoção o tempo inteiro. Vamos lá. Os órgãos dos sentidos, eles são responsáveis por nossas percepções do ambiente, né? As percepções do ambiente onde nós estamos. Bom, os sentidos existem, né? E vocês sabem disso. E os órgãos relacionados são. Quando eu falo, vou falar aqui dos cinco sentidos. Tato, visão, audição, olfato e paladar. Quando eu falo de tato, não é só mão. A gente fala, ah, um tato. Não, não é só mão, não. É a pele. Porque quando a gente está sentindo aquele frio gostoso, a gente sente na pele. Agora a gente está nesse calor abençoado, onde a gente sai, a gente parece ter um dragão soprando no cangote da gente, né? Então isso é o quê? O tato. A visão, né? Que são o quê? Os olhos. A audição, que quem é responsável é o ouvido, aquilo que eu escuto. O olfato, que é o quê? O nariz, aquele cheirinho que a gente sente, a gente automaticamente, né? Associa aí a um determinado lugar. E o paladar, que é o quê? A nossa boca. E vocês dizem, mas, Pró, como é que eu vou associar o meu paladar, né? A uma paisagem. E quem já foi na... Quem já foi, tá? Quem já foi na praia, né? Já sentiu na boca que tem uma coisa interessante naquela água ali. Não é isso? O sal. Então isso também faz parte da paisagem. Você, ó, água salgada, automaticamente você associa o quê? A praia, ao mar. Vamos lá? Bom, por meio deles, deles quem? Os cinco sentidos. Conseguimos sentir o sabor, o cheiro e bem como observar e apalpar, pegar objetos. Além de tantas outras ações aí que nos ajudam o quê? A perceber o mundo ao nosso redor. Porque sem esses sentidos, né? Essa percepção de mundo, o ver, o ouvir, ficaria o quê? Comprometido em determinado momento. Tá? Então é bem importante. Cada um desses sentidos aí tem a sua importância. Tá? Vamos lá. Vamos falar da visão. A visão, né? É o órgão do sentido responsável. Na verdade, é pra confundir aqui. O órgão do sentido responsável pela visão são os nossos olhos. E eles nos permitem enxergar o mundo à nossa volta, né? Com a visão, ou seja, com os nossos olhos, podemos ver os objetos e perceber o tamanho deles, as cores, as formas. Obviamente, né? Que existem pessoas aí que possuem limitações. As pessoas cegas, por exemplo, elas não terão essa percepção. No entanto, elas irão desenvolver, na verdade, né? Outras habilidades. Elas conseguirão escutar, né? Elas terão aí a audição de uma forma mais aguçada, digamos assim. Mais desenvolvida. E aí temos o olfato, que é o órgão responsável, né? O órgão responsável pelo olfato é o nariz. Então, olfato, cheiro. Quem é o órgão responsável? É o nariz. Ele consegue, gente, captar o cheiro de alimentos, da natureza e de tudo mais, né? Por meio de células sensoriais que ficam aqui, ó, na cavidade nasal. Não, a Pro não ia tirar a meleca. Só ia mostrar isso pra vocês, ó. Aqui na cavidade nasal. O que ajuda aí o nariz a captar o quê? Os odores que estão no ambiente. Então, a gente tem aqui, ó, sensores que ajudam, né? O nariz a o quê, ó? A captar esses odores. E aí a gente pode sentir o cheiro de um alimento, bem como, por exemplo, o cheiro da natureza. Chegar em um lugar poluído e dizer, nossa, que cheiro de fumaça, né? Então, a gente tem sempre esse hábito de dizer, ó, que cheiro, né? Quem já foi à praia aí, sabe? Um cheirinho de praia, ó. Cheirinho de chuva, né? Quando, às vezes, a gente não diz cheirinho de determinada coisa, se referindo aí a alguma coisa que aconteceu, né? Em uma paisagem ou no ambiente. O paladar. Para sentirmos, né? O gosto dos alimentos, utilizamos o paladar. A boca, gente, ó, é o órgão utilizado para nos ajudar a perceber sabores doces, salgados, azedos e amargos. E aí agora, por quê, ó? Pra Maria também é cultura. Na nossa língua, pois é, a língua da gente, cada localzinho dela é responsável por identificar determinado sabor, né? Tem uma parte da língua aí que é responsável pelo azedo, pelo doce, pelo salgado. Mas, pró, quando eu coloco na boca, eu sinto sabor aí na língua inteira. Por quê? Porque o sabor, ó, o que você comeu, se espalhou por toda a língua e você não consegue identificar. Ops, lado esquerdo, ops, era a ponta da língua. Não, você não consegue identificar por que a comida, né? Ou aquilo que você bebeu, se espalhou aí por toda a sua boca. O tato, né? Inclusive, a pró colocou aí como símbolo a mão, mas a pró também já explicou pra vocês que o tato não é só a mão, né? É a pele, de modo geral, né? A gente tem a pele aqui da palma da mão, a gente tem a pele aqui, né? A pele do rosto. Bom, o tato, né? Com o tato, conseguimos sentir a textura dos objetos. A temperatura, né? Se o local tá quente, se tá frio. Além de sensações de dor e de conforto. Como assim? Quando a gente se machuca, a gente sente dor. Conforto como? Quando a gente receber aquele abraço, que em breve a gente vai poder se abraçar de verdade. Quando a gente sente aquele abraço, assim, é o que é a sensação de conforto. Quando vem alguém e faz aquele cafunézinho gostoso, que dá aquele sono. Pois é. Isso são sensações. Bom, se essas sensações proporcionadas, né? Pelo tato, não existissem, não teríamos conhecimento sobre sensações de dor, né? Ou de prazer. E poderíamos nos machucar e não sentir. Como assim? Imagine só. Eu não sinto dor. E aí eu poderia, por exemplo, quebrar um braço, machucar um pé. E eu não iria sentir dor. Eu não iria perceber, né? Sem o tato, eu não iria conseguir sentir dor. E sendo assim, eu iria estar sempre me machucando e machucando. E algumas vezes eu não iria sentir aquele local machucado. E iria continuar. E isso poderia, obviamente, causar o que? A minha morte. A audição, o órgão do sentido que é responsável pela audição é o ouvido. Vai dar pra fazer o ouvido. Com ele, conseguimos captar os sons que estão o quê? Ao nosso redor. Então, através da audição, através do nosso ouvido, conseguimos captar aí os sons ao nosso redor. Vamos lá. Bom, podemos, inclusive, ouvir as pessoas conversando. Podemos ouvir música, os sons da natureza, ruídos, entre outros. É, a audição é o ouvido aí, que é o responsável pelo nosso equilíbrio. Pois é. Quando a gente, a gente falou aqui sobre tímpano e tal, quando a gente machuca essas partes, a gente perde um pouco do nosso equilíbrio. Bom, nossa orelha, quase não sai. Nossa orelha externa capta o som que vem de fora, né? A orelha externa aqui capta o som que vem de fora. E assim, podemos diferenciar os sons entre agudos, graves, fortes e fracos. Então, existem aí vários tipos de som, várias intensidades de som. Inclusive, a galera aí que conhece Paredão, né? O famoso Paredão, sabe muito bem dessa questão da intensidade. De som alto, de som baixo, né? Agudo, por exemplo. Quando a gente tá com o microfone ali, próximo da caixa de som, que ele faz... Aquela microfonia, a gente chama de microfonia, né? Que é aquele som agudo que chega a gente, dá aquela agonia e faz... Pois é. Então, tudo isso aí é percebido por onde? Pela nossa audição ou pelo nosso ouvido. Bom, agora nós vamos fazer um experimento. Calma, né? Esse experimento, na verdade, a gente vai trazer aí dois convidados. São dois convidados, né? Aqui do Maestro Miro. Eles vão estar sentadinhos e irão receber algumas coisas que eles podem cheirar, que eles podem... Alguns eles podem experimentar, outros não. Tá? Em casa, aí você pode até tentar fazer esse experimento com o auxílio de um adulto. E aí a gente vai fazer meio que... Esse experimento será uma competição aí entre eles, certo? E aí como vai funcionar essa competição? Quem for acertando o que é, ProVânia vai ficar com um dos competidores, ProMaria irá ficar com outro e vamos entregar na mesma sequência. E eles vão dizer, olha, é tal coisa, é tal coisa, certo? E a gente vai descobrir aí, na verdade, o que cada uma dessas coisas é e se eles acertaram ou não. Vamos lá? Pronto, Felipe. Você vai ver se... Primeiro, Vânia, ó. Vê se você consegue identificar. Aí você vai virar e você vai me dizer, tá? O que é e o que você sente. Pronto. O Felipe já foi aqui, viu? Nasceu? É. Fala, Alça, pode falar. Nasceu. Hã. O que você tem que ficou aqui? Está abudado? Hã. Provavelmente vai mudar. Pronto. Próximo aqui. Está aqui. Você pode experimentar. Pode pegar, experimentar. Você vai pegar, Felipe. É só não. Pode colocar mais gente dentro. A quantidade de açúcar. E vê se você consegue identificar. Pode tirar. Eu estou ouvindo você. Açúcar. 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 Estamos de dois. Próximo, ó. Para os dois é sempre a mesma coisa, tá, gente? Só para vocês saberem. A gente mostra aqui, ó. Aqui. Onde está aí? Não pode comer, tá? Não pode comer, não. Aqui é algo, dá uma olhada. Algo, dá uma olhada? Isso. Você quase que chega, viu? Vem, pega mais aí. Pensa que se é algo. Não, errou. Não, errou. Não. Errou, já errou. Um plástico. Vou botar aqui o que você errou. O que você acertou aqui na frente. Quase uma olhada. O primeiro que você errou. Eu aperto. Papel, gente. Papel, acertou. Não tem cheiro, né? Acertou. Agora o próximo. Eu quero ir para trás. O próximo pode... Esse aqui você pode enxerar, você pode comer, inclusive. Você quer doce? Sim. Você vai comer? Pode. Você tem certeza? Você tem certeza. Não quer patagão, né? Não, não quer. É uma borracha, né? Esse cara a cada vez em um. Não. Machueta. Não, você errou de primeiro. Não, vale do segundo também. Não vale do segundo nada, Jefferson. Vale sim. Deixa a Felipe terminar lá. Não acerta? Não vai? Não. Pronto. O próximo não pede comigo, tá? Aqui você não pode... Você pode sentir. Só sentir. Acho que melhor você nem botar a mão, mas pode usar o tapa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver a gente. Quase. Desensualidade. Deixa eu ver. Estou apostando em você, viu, Jefferson? Próximo. Agora você vai pegar. Vai sentir. Ambalinho de sopor. Aqui é ambalinho de sopor. Ambalinho de sopor. Agora aqui você vai... Próximo você vai poder comer. Deixa o Felipe terminar lá. Toma. Você pode comer. Aqui é a doce de goiá. E o que mais, será? Bolo. Bolo. Eu sou o que não. Bolo. Bolo. Não é mais. Você não quer casa não, né? A gente só ficou pronto. Próximo, adoro. Esse aqui não pode comer, tá? Eu acho que você não passou a mão. Não deu alguma coisa. Eu vou lidar. Só tocar. E sentir o cheiro. Eu estou aqui com algodãozinho. Algo? Gente, né? Esse aqui não pode comer? Não sei, não. Algo que é mais ou menos. Algo de gel? Algo de gel. Algo de gel. Isso. Vai limpar a mão. Mas você já pode limpar a mão. Vou limpar a mão. Estão vendo? Agora aqui. Aqui pode... O próximo você pode se eliminar. O bolo. Eu acho melhor você não botar o dedo. Aí você passou alto, tá? Café? Café? Café. Não quero experimentar a mão. Passo. Esse que vai vir agora, você também pode experimentar. E esse... Pode sentir o rosto. Pode experimentar? Pode. Absoluta. Não é cachaça, não. Não. Próxima vez, três. Dá uma voz gelada, por favor. Ficou bem. Já pode falar o que? A água da chuva. Próxima. Vamos pro próximo. Ficou bem. Tá bom. E já é também. No meio de rua Alguma coisa sem carro Tá parecendo Maré Na praia A onda Pessoas batendo a mão com você Repete esse terceiro aí A gente prova A gente tá super empolgada Aparecendo lá A gente vai ter vários postes Nessa aula Porque a Vânia hoje De Paquita Virou auxiliar de É Paquita auxiliar de palco Né gente Então vamos lá A nossa contagem Aqui na nossa contagem É Das 13 coisas Entre árvores E tudo que a gente foi passando Jefferson Ele acertou 9 Né E Felipe Acertou 12 Esse ano que ganhou Parabéns Vocês todos ganham a gente E a gente tem que experimentar Café Esperar O óculos Caramelo 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 e uma vez, tá, pra Maria. Um beijo enorme aí pra vocês, tá? E agora ela vai encerrar a aula, mas espera a gente. Aos meninos, por favor, bota o nome e dá a minha amiga pedida. Lavar, 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 lavarem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, fiquem atentos aí com os 5 centímetros, certo? Já pra favor. Visão, audição, tá, tá, prato, paladar, tudo direitinho. Olhem tudo que está à volta de vocês e comecem a sentir as paridades, tá? Se vocês todos abraçados por sua Maria, por gesto e lá em cima, por Filipe. E até a nossa próxima aula, foi um prazer, né? Eu espero que vocês gostem ainda, tá? Experimente das nossas visitas. Beijo!